Seja todos muito bem-vindo ao canal Felipe Hard Oficial. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao nosso sexto episódio, o Caipira da Cidade. Beleza, galera? Como que todos vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, viu, pessoal? Galerinha, muito obrigado aí, vocês que têm ajudado, que têm participado da nossa série, tá? E que já são inscritos do canal. E você que ainda não é inscrito do canal, eu convido você a se inscrever. A nossa série tá fantástica. O nosso canal aí tá crescendo. A gente tá postando bastante vídeo aí com qualidade pra vocês. Beleza? Tamo junto aí. Galerinha, eu vou passar uma atualização pra vocês aqui. O nosso episódio hoje tá fantástico, tá, galera? Vou virar pra você aqui, que eu gosto de conversar olhando pra você, tá, galera? Então, galerinha, modo de vocês já chega a dar o like, tá? Não fiz de bobo não, dá o like aí. Não custa nada você dar o like, que eu vou passar por vocês agora que nós fizemos aqui na nossa fazenda, viu, galerinha? Então, não fiz de bobo não. Dá o like aí, fortalece o canal aí, viu, galera? Nossa série do Caipira da Cidade tá show de bola, viu? Vai pra você ver, ó. Fiz a barba aí, viu, galera? Fiz a barbinha pra você, tá? Pra você ver o mais bonitinho aí. Então, assim, tá show de bola, tá? Galerinha, eu vou passar pra vocês aí agora, senhor. Tudo aí certinho, tá, senhor? Olha, galerinha, tem uma novidade boa pra vocês aí, senhor. Nós compramos aqui, ó, 60 cabeças de gado, viu, galera? Então, tá show de bola, viu, senhor? Ó, 60 cabeças de gado ali do lado de cá, viu? E mais 60 cabeças de gado do lado de lá, viu, galera? Ó, pra você ver que gado bonito, olha. Agora, eu não sei se é a cabeça de gado ou se é só o gado inteiro, viu, galera? Mas só sei que tem boi aí, viu? Mas eu não sei se é só a cabeça ou se é o gado inteiro, mas tem boi aí nesse curral aí, viu, senhor? Então, galerinha, chega de modo vocês dar o like, tá? Fim de bobo aí não, viu, senhor? Ô, da roça, eu fiz de bobo não, viu? Dá o like aí, viu? Aí, galerinha, tô feliz demais, viu, senhor? Comprei aí, graças a Deus, ó. 120 cabeças de gado pra modo nossa fazenda. Agora, pegar um e decolar aí, galerinha. Ó, hoje, o episódio que tá fantástico. Nós vamos tratar dessas gada, gadaiada agora, viu, galera? Nós vamos tratar dessas boi aqui, desses boi, dessas vacas. Nós vamos tratar esses bichos aí, viu, senhor? Então, modo vocês, vai dando um like aí, enquanto nós vamos subir no meu carro aqui, pra nós tratar desses bichos aí, tá? Então, galerinha, ó, 120 cabeças de gado. Eita, fazenda que tá boa, senhor. Pra quem falou que eu não ia crescer na vida aí, ó, se lascou-se os cambás de roceiro. Falei com vocês que eu ia me dar bem na vida. Vou colocar ali o minerário ali pros bichos ali, senhor. Aqui, ó, quem fala é o caipira da cidade, galerinha. Caipira da cidade. Vai deixando seu like aí, viu? Você que não é inscrito aí, inscreve aí no nosso canal aí. Todo dia a gente posta vídeo aí, ó. Ô, beleza lá, ó. Todo dia a gente posta vídeo, 9 da manhã e 5 da tarde aí, viu, senhor? Então, não finge de bobo não, tá? Tá, eu deixo o like aí. Eita, esse caipira da cidade aqui tá bom, hein? 120 cabeças de gato. Mas eu tô feliz, viu, senhor? Meu Deus do céu. Tô feliz demais. A fazenda tá bonita, viu? Ê, fazendão. Pessoal, vou falar pra vocês também aqui, senhor. Eu comprei também. Eu comprei não, né, senhor? Eu cortei muita árvore aí. Enquanto vocês não estavam aí, eu cortei muita árvore. O negócio tá é bom aí, viu, senhor? Eu cortei árvore aí, tô emendando o campo aqui no de lá, ó. Mas tá ficando, é bom. Compei uma garruxa também aqui, pro modo de bicho entrar na minha fazenda aqui. Eu vou plantar fogo. Então, tá tudo de bom, viu, galera? Então, inscreve no canal aí. Tá tudo de bom, tá tudo de bom. É isso aí, galerinha. Então, o caipira da cidade tá bem animado, galera. A gente tá bem animado mesmo aí com a fazenda, tá? 120 cabeças de gado, show de bola, tá, galera? Então, assim, a gente tá evoluindo. Eu vou tá fazendo algumas coisas em off, trazendo pra vocês aí as partes mais importantes, tá? Então, assim, a gente... Vou trazendo pra vocês aqui as partes mais importantes. E eu criei uma playlist aí, tá? De dicas do Farm Simulator. Então, à medida que eu vou progredindo no game, vou conhecendo muita coisa nova do game, vou compartilhar com vocês nessa área de dicas aí, tá? Então, se inscrevam no canal, ativem as notificações aí. Tamo junto, rapaziada. Vamos pegar isso aqui. Ô, caipira, você quer falar alguma coisa? Quero, senhor. Vou falar com esse povo aí. Não fala então, caipira. O que você tá querendo falar com eles? Não, eu quero falar com eles aí que... A nossa fazenda aqui tá... Tá bonita, viu, senhor? Tá bonita, tá bonita, tá bonita. Tô evoluindo na fazenda aqui, viu, senhor? Aí, ó. Vou colocar mais suplemento aqui. Ô, galerinha, eu vou diminuir um pouquinho mais os episódios, tá? Vou fazer uns episódios aí no máximo meia hora. A gente tá fazendo de 40 minutos, tá? Vou diminuir um pouquinho aí. Vamos ver se eu diminuo... Ah, vamos ver se eu vou diminuir também. De repente, nem vou continuar com o mesmo tempo, tá? A gente, às vezes, passa tão rápido, né, galera? Então, vamos lá. Pessoal, você que já é inscrito aí, muito obrigado, tá? De coração pela força que vocês têm dado aí no canal. Você que ainda não se inscreveu, você não sabe o que você tá perdendo. Inscreva no canal, tem muita novidade. Todos os dias eu tô postando vídeo 9 da manhã e 5 da tarde, tá? Vídeos com dica fantástica, beleza? Então, inscreva no canal aí. Em breve, pessoal, vou começar uma nova série aqui no canal também do Red The Réptico, tá? O 2, Modo História. Então, a gente vai tá fazendo essa série aí fantástica também, tá? Então, inscreva aí, galera. Pra você não perder os nossos vídeos, tá? Assista os vídeos, acompanha a progressão do canal, faça parte do crescimento desse canal. Beleza, galerinha? Tamo junto. Acompanhando aí, vamos cuidando das vacas aqui. Vou abaixar um pouco isso aqui, isso aqui tá alto, hein? Ah, tem uma lombada aqui que eu vou ter que tirar essa lombada. Não tô gostando dela, né? Ixi, eu já coloquei muito aqui, hein? Ó! Tá nem dando mais. Deixa eu ver. Ah, dá, ó. Deixa eu ver se vai derreter. Ah, derreteu. Não sei a quantidade correta não, tá, pessoal? Mas nós vamos colocando aqui e daqui a pouco eu vou dar uma conferida ali. Vou dar um confere ali, tá? Vamos colocar palha. Fazer que a gente tem que alimentar essas... Essas... Essas vacas aqui, galera. Porque senão elas podem morrer lá, né? Não sei se morre. Fome, eu sei se ela pode ficar. Agora se ela vai morrer ou não, eu já não sei. Vamos subir bem devagar aqui pra não cair. Ai, vai cair, vai cair. Não, vai cair. Vai cair. Não, caiu não. Ó, controle. Você que ainda não é inscrito no canal Felipe Hard oficial, vou deixar uma playlist aqui debaixo. Deixa o seu like aí, ativa a notificação, inscreva no canal, faça parte da nossa família. Vou deixar uma playlist aqui embaixo, tá? É... Com a... Desde o início da nossa série aí, tá? Nós estamos no sexto episódio do Caipira da Cidade. Tá muito bom, tá? A nossa série tá muito boa. Tá fantástica. Muita coisa nova. A gente tá inovando a nossa série, tá? Então inscreva aí no canal, ativa as notificações pra você ser notificado todas as vezes que tiver um conteúdo novo. Show de bola. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Opa, 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 morta. Isso aí. Fica aí, trem. Aí, vamos ver se vai derreter. Deixa eu ver, encheu? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que encheu, hein, galera. Deixa eu ver. Encheu, hein. Encheu. Ali encheu. Então, tirar daqui já não... Já era pra ter derretido aqui já. Então, tirar daqui. A gente leva pro próximo, tá, pessoal? Galera, eu tô me divertindo, tá? Tô gostando muito, tá, pessoal? Tá muito divertida a nossa série. É... Igual eu falei com vocês, tá? Igual a gente tava conversando aqui. Eu vou tá passando mais, trazendo pra vocês mais algumas partes aí já com progressão, tá? Pra não ficar cansativo o vídeo demais, tá? Então, eu já vou trazer com parte já com progressão. A gente vai fazendo aí... Depois que já tiver evoluído, eu vou fazendo boa parte aqui em off. E aí, eu vou trazendo e vou atualizando vocês, beleza? Aí, você já vai chegando, dando aquele like. Vai assistindo o vídeo até o final pra ajudar o engajamento do vídeo. Beleza? Gol de bola. Lembrando também que eu vou colocar uma... Já fiz, já montei uma playlist aqui no canal, tá? De dicas de Farm Simulator, tá? E aí, eu vou tá trazendo dicas... Inclusive, eu já até trouxe uma dica aí, tá, galera? De um... É... De uma dica aí. Já tá também aí no... Nessa playlist, tá? A primeira dica lá. Então, se eu puder ir lá, vai lá e dá um... Dá um like lá, beleza? Vou trazer mais... Vou tá sempre colocando as dicas... Dicasinha rápida aí, de 4, 5 minutos, 10 minutos. Vou trazer dicas bem curtas, tá, galera? Vou trazer dicas aí rápidas e objetivas. Vou fazer várias dicas, tá? Mas vou tá trazendo dicas aí pra vocês aí. Curta e rápida, tá? E objetiva. Eu vou trazer maior quantidade. Porém, vou trazer várias, tá? Então... Tá dando dica pra vocês aí. Show de bola. Tá passando muita novidade do Farm Simulator pra vocês aí. Bora, larga... Larga, larga, larga. Ah, galerinha, eu não falei com vocês do Jubileu, né, só? Jubileu também. Depois nós vamos chegar lá, que eu vou tratar deles lá. Nós vamos chegar lá. Jubileu tá dando conta lá, viu, galerinha? Jubileu tá... Vou falar com você a verdade, viu? Jubileu ali, tá... Tá fera, viu? Tá fera, viu? É, aí, ó, derreteu. Beleza, boa. Eu não sei, pessoal. Se eu pegar aquele caminhão ali, vai ser mais rápido, tá? Deixa eu ver aqui. Quem sabe, né? Eu não sei se ele... Será que ele derrete o fardo? Deixa eu ver. Eu acho que fardo não, tá, galera? Vou ver aqui. Ah, e tá cheio de... O que é isso aqui? Tá cheio de sal, galera. Pera aí. Vou derramar esse sal. Será que dá pra derramar? Vai descarregar aqui. Caltruir. Pronto. Aí, ó. Vamos ver. Ah, de repente dá pra pegar, né, pessoal? Às vezes, se a gente conseguir carregar... Show de bola. Vai ser mais rápido. Vamos lá. Só... Descarrega uma quantidade maior, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui no... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, dá não. Não dá não. Aí teria que ter um caminhão de mistura, se eu não me engano, tá? Não tem problema não. A gente vai no manual mesmo. O típico trabalho do campo. Beleza, galerinha? Vamos trabalhar o braçal. Galerinha, então é isso aí. Nós compramos 120 cabeças de gado, tá, galera? Então, assim, tô super feliz. Ó, já até... Você viu? Jogou lá. Então, assim, tô super feliz, galerinha, tá? A gente tá evoluindo bem, tá? A fazenda tá prosperando. Então, assim, tá excelente, tá? Muito bom mesmo. Tô super feliz. E a gente tá começando agora... É... Os porcos. Agora já tá dando pra vender os porcos. Já vendi porcos. Já... Já tô fazendo bastante coisinha, tá, galera? Então, assim, tá bem divertido. Né? E essa fazenda aqui, galera, eu vou usar essa fazenda aqui. Pra gente sempre tá trazendo dica pra vocês, tá? Dica atualizada aí. Opa, ó. Rampinha ali tá até boa, hein? Beleza. Então, vou tá trazendo sempre dica pra vocês aí. Dica... Várias dicas aí, tá? Show de bola. Se inscreva no canal aí pra você não perder nenhuma dica, tá? E não só também, outros conteúdos também que a gente vai tá fazendo aqui no canal. Muita novidade, né? Bora. Vamos levar esses dois aqui, hein, galera? Nossa, peguei três, galera. Será que dá pra levar? Que beleza. Vamos ver se não cai, hein? Vamos ver se o homem é bom. E aí, caipira. Você é bom mesmo, hein? Olha. Ih, beleza, hein? Não sei quanto que é ali, viu, galerinha. É que eu acho que ali a palha já bloqueou, tá? Mas será que é tanta coisa assim? Será que a mistura é tanta coisa que tem que colocar assim? Não sei, viu? Cortei algumas árvores também do lado do terreno. Ah, galera, não falei que você cerquei ali, tá? Tá cercadinho ali também, ó. Do lado ali. Cerquei ali, ó. Ó lá, já comecei a cercar ali também, tá? Tô fechando ali nossa propriedade. Beleza? Então, assim, tá bem bacana, galera. Tô evoluindo bacana aqui. As galinhas, eu já tenho bastante ovos lá também pra vender. Então tá, a evolução tá muito boa, tá, galera? A evolução tá show de bola. A gente tá evoluindo bem aqui na nossa fazenda. O caipira tá trabalhando o dia inteiro, galera. Então ele tá trabalhando, ele tá... Pra modo de trazer uma fazenda boa pra vocês aí, tá? Então, fazendinhas top aí. Vão, 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 vão. Quando tem uma lombada assim, não pega direitinho, não. Você viu, galera? Vou subir aqui, ó. O bom que esse de cá vai ser mais... Ah, esse aqui vai ser pertinho, ó. Deixa eu ver. Ah, não. Esse de cá aqui... Não, esse de cá vai ser lá atrás. Será que é lá do outro lado? Ixi, deixa eu ver. É isso aí. Vamos devagar e sempre. Vai dar certo. Bora. Derrete aí. Ah, engraçado. Será que não deu, não? Será que tem um limite? Deixa eu ver ali. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Eu não sei quantos litros são, tá, pessoal? Acho que a gente vai ter que... O suplemento mineral vai ter que colocar mais. Vamos colocando aí até a hora que... Vamos prober mais. Eu acho que é isso aí, viu? Se não me engano, tá? A palha já não tá dando pra colocar mais. Então... Ah, não. Não faz comigo, não. Bora lá Galerinha, 120 Cabeça de gado, muito bom né galera Então a gente já tá começando agora O nosso objetivo aí é mexer com o gado né Então a gente tá começando a já Começando a já A proverir bem na nossa fazenda tá galera A gente tá começando agora a mexer com os gados já Então daqui a pouco a gente vai ficar Por conta só de animais tá pessoal Vou mexer essa aqui, essa fazenda aqui só de animais Isso aqui, será que isso aqui dá pra gente conseguir Vou tentar arrastar Não sei se isso aqui tudo é Tinha que ter um jeitinho mais fácil de derreter isso aqui né galera Isso aqui não vai dar pra levar tudo Vou derrubar um bocado aqui Levo isso aqui Tem que ter um jeito mais fácil A misturadeira também De qualquer forma Mas também trabalho do campo também Se a gente for querer acelerar o trabalho do campo também Perde a graça né pessoal Então a gente tem que ir fazendo com calma mesmo Opa, segura Aí, agora acabou de jeito Deixa eu dar uma entortada nesse aqui Que eu tô achando que ela tá meio Deixa eu ver aqui Tocou um pouquinho mais reta Que ela não cai fácil Então o trabalho do campo é esse mesmo né pessoal O trabalho do campo é devagarzinho Ah, não cai não Não faz isso não Essa lombada aqui tá acabando comigo galerinha Eu vou empurrar isso aqui pra lá De repente Se eu comprar um trator De repente eu arrasso isso aqui Tudo aqui Fica fácil Um trator Bacana É mais um Acho que esse aqui não vai mais né Mas eu tô achando que tá consumindo muita coisa lá dentro É isso mesmo Tá certo Grande demanda de Gold Crest Opa Se é grande deve ser boa hein Aqui eu tenho certeza que vai cair Vamos dar uma volta aqui É que você cai não Ah, fechou Fechou galerinha Ah, agora fechou Aí deu, deu, deu galera Show de bola galera Vai, deu Ah, então beleza Vamos pra outra então lá Vamos começar ali Vamos arrastar isso aqui de uma vez pra lá Eu vacilei também galerinha Eu poderia ter deixado Arrastado Vou fazer o seguinte Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Vou fazer um negócio aqui galera Vai ser mais fácil Deixa eu ver Vou jogar um negócio aqui Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se vai dar certo Deixa eu ver se a minha ideia vai ser boa Tá galerinha Quem sabe Eu posso descer Eu posso empurrar Ela com isso aqui galerinha Ó Deixa eu ver se vai dar Vou passar por aqui Eu vou lá Empurro tudo lá Deixo bem pertinho lá E A gente consegue fazer até mais rápido Abaixar a barra de corte Eu posso abaixar a barrinha aqui Aí ó Aí ó Ah Ah Se der certo Ah Mas esse saco aqui vai atrapalhar Deixa eu ver Ah não vai não Aí galerinha Acho que vai dar bom Vamos ver Ó Empurrar lá pra perto Aí ó Acho que não vai dar pra empurrar tudo não galerinha Tem que empurrar os montinhos Vou pegar um bocado aqui Aí ó Vai dar certo não Não vai dar certo não Não vai dar certo não Caipira da cidade Não vai dar certo Tem que empurrar menos Aqui ó Menor quanto que dá Porém que ele passa por cima Não dá Ah São bem espertos Não dá pra gente empurrar isso aqui Deixa eu ver Vem que a barra de corte Tá bem baixinha Por que que não tá Deixa eu ver Aí ó Ah porque tá Ela levanta Por isso ó Olha lá Onde que você vai passando É isso aí galera Não vai dar não Vamos tentar inventar Vamos seguir o jeito mais Mais básico mesmo Sai pra lá Vamos abraçar o mesmo Vamos abraçar o mesmo De lá já fechou Tá show né Então tá show de bola Eu acho que essa aqui Não tem nem a rampinha Tem Tem rampinha Depois eu vou tirar essa rampa Bate lá Aí Ó Aqui não caiu não Também